Vamos para a segunda série Vamos para a segunda série Passou a bola no meio, Maicon Vamos para a segunda série, o cobrador vai levar para a primeira, o Maicon tem que ganhar para levar para a negra, valendo R$ 40.000 Levou só na defesa o Maicon agora Placar de 0x0 nessa segunda série Passou a bola no meio, Maicon . . . . . . . . . Vai de 20 também Vai de 20 mil esse jogo Já vai ficar gravada ali Minha palavra não volta atrás Se eu correr do jogo Eu pago 2 mil ou 5 mil Não pago Esse jogo eu vou perder 20 mil Pra ti Deixa o Almecantar Eu quero ver se vocês vão ver Não sei, tem que contar o dinheiro 1x0 o Maico Nessa segunda série Dá licença, cobrador Ela com a sapinha ali É danada Olha 2x0 Maico Teixeira de Freitas A segunda série é essa É Vem um aí, Bebeleu Vem um aí, Bebeleu Vem um aí, Bebeleu Vem um aí, Bebeleu É, Maico Tá viajando, Maico Placar 2x1 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 Maico nessa segunda série Maico tem que ganhar pra levar o jogo pra negra 40 mil reais Haja coração Se eu tô jogando ali o taco não para nem na mão Ô Vitor Ô Vitor Ô Vitor Vamos jogar em tudo Matar duas Vamos dar pra matar duas Maico faz 3x1 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 Eu te dou a saída, Vitor Vem Vamos jogar o Paratim de 2.000 Ô Vitor Vou te dar a saída Vamos De 2.000 De 5, então De 5 De 5 Vamos Vamos Olha pra cara aí Mesmo jogo que eu perdi Tá Mesmo jogo que eu perdi Mesmo jogo que eu perdi Tá Mesmo jogo que eu perdi Tá Vai Na cara aí 3x2 Pro Maico 4x2 4x2 Maico 4x2 Maico Segunda Primeiro O cobrador ganhou Basta 2 Tava 3x2 Tava 3x2 Tá Aí О... INSPANHO É Tava A E aí E aí E aí 4 a 3 A bolinha não caiu do meio do Mike 4 a 3 no placar aí, valendo 40 mil reais Maico Teixeira de Freitas E cobrador, gente É, foi o que eles falaram aqui É porque é 20 mil por dentro E 20 mil por fora Talvez o Mazetec esteja colocando 10 mil 10 mil que cada um está colocando Mas eu sempre somo 10 mil de cada é 20 mil Se estou jogando mais 20 mil por fora é 40 mil 4 a 4 4 a 4 o placar, gente 5 a 4 pro Mike 5 a 4 o placar pro Mike 5 a 4 o Mike O cobrador estoura e só mata um, gente Pelotada do Mike De novo De novo, de novo, Mike Naquela caçapa ali, gente Só foi na Rolandinha agora 6 a 4, Mike 6 a 4 6 a 4 É quem faz 7, gente Quem faz 7 primeiro Só que ela é melhor de 3, né Que azar levou o Mike A Branca quebrou o pescoço lá e caiu 6 a 5 6 a 5 no placar Jogaço Aqui no canal Sinuquinha Santa Catarina Sinuquinha SC Maico Teixeira de Freitas E cobrador Eu fumei Fumei Fala Djalma Já intimaram Mas pediram o partido Com o Marquinhos Pijá Abraço Djalma Abraço a todo mundo Pessoal da minha terrinha Da região da Amurel De Tubarão Armazém Orleães São Martinho Brato do Norte São Lu do Zero Obrigado pelo carinho Pela audiência de vocês E pela parceria sempre Comigo e com o canal Se não fosse vocês Olha aí Vence o Maico Vence a segunda série Vence o Maico a segunda série Vence o Maico a segunda série